Fala galera da Tatame, eu vim aqui hoje porque eu vou dar uma faixa marrom para o meu aluno aqui Jimmy, aluno do DAS também, né? Ele finalizou o cara um queijo órgão, eu sabia disso, pedi para ele trazer a cabeça do cara para mim, ele trouxe E agora eu vim fazer a surpresa para ele Tá bom? Essa é a minha caminha hoje para dar o Jimmy e o João Galvez Agora é o tempo, ele tem um bom nível em guia, sem guia, e ele põe um monte de graça E para mim é um grande honro de dar o DAS Para dar o braço para dar o braço DAS tem uma grande parte, você sabe, da rua, você sabe, isso é... E aí eu vou dar o leitura, não é? Mas, eu vou dar o leitura Mas, eu vou dar o leitura Obrigado por ter continuidade de suporte em meu treinamento e em meu treinamento e eu fico de amor Obrigado Eu vou dizer em português Obrigado Obrigado Revista Tatame Revista Tatame Obrigado Obrigado